Quando nós jogamos GTA V, especialmente quando nós jogamos pela primeira vez, deixamos passar vários lugares, né? Porque a gente tá concentrado ali na história, na trama, nos personagens que a gente tem que matar, enriquecer, entre várias outras coisas. E a gente acaba deixando vários locais muito legais de lado. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês 9 locais que vocês deviam ter explorado no GTA V. Provavelmente você já tenha explorado um ou outro, mas eu duvido muito que você tenha explorado todos. Então, sem enrolação, já deixa o likezão logo no início desse vídeo pra já dar aquela moral, aquela fortalecida. E já se inscreve no canal caso você não seja inscrito, demorou? Então, bora começar. Primeiro local que eu vou estar mostrando pra vocês é o prédio do FIB. Por que o prédio do FIB se ele aparece na história do jogo? Porque tem como entrar dentro dele sem ser na missão do jogo. É isso mesmo. Então pra você poder fazer isso, você vai vir neste local que eu tô marcando aqui no mapa, se liga, ó. Neste localzinho, você vai descer do seu helicóptero e você vai vir aqui na Clarabóia. Eu acho que o nome disso é Clarabóia, certo? E aí você vai apertar pra trocar de personagem, vai fazer um 10 e vai voltar pra cá. Muito importante que às vezes não funciona ou dependendo do seu save game não funciona. Eu não sei por que isso acontece, mas como é um glitch pode acontecer de funcionar ou não, é simplesmente normal. Inclusive tem uma diferença na versão de PS5 pra de PS4 que eu já tinha gravado. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Quando você tá aqui com o Franklin, você trocou pro Michael e voltou, automaticamente você já vai entrar dentro do prédio do FIB. E aqui dentro é só você explorar, velho. Você pode vir aqui nas laterais, vir destruindo tudo, mete bala, testar os monitores, entre outras coisas. Toda essa parte aqui é interativa, né? A única parte ali que eu esqueci de dar uma olhada foi realmente onde a gente entra pra roubar os dados do Michael Townley na missão. Mas enfim. E se você decidir descer aqui pela direita, você vai ver que todas as sirenes estão tocando. O que é bem legal, né? Mas também dá pra ver que a Rockstar deixou aquilo ali de uma única forma. Não tinha outra parte ali dentro do prédio sem ser a parte que rola dentro da missão, né? Uma parte ali sem alarmes, vamos dizer assim. Então sempre que você entrar aqui, você vai ouvir o barulho de alarme e você também vai ver as sirenes tocando e tudo mais. Uma coisa que é diferente da versão de Play 4 e muito provavelmente também da versão de Play 3 é que se você descer aqui as escadas até o final, você vai conseguir acessar uma outra parte, né? Que não era acessível pela versão de Play 4. Quando você descia todas essas escadas aqui pela versão de Play 4 até o final, você chegava numa parte ali que tava... Como que eu posso explicar? Não renderizada. E aí você não conseguia acessar essa parte. Agora na versão de Play 5, né? Que é a versão expandida e melhorada. Pelo menos essa parte aqui os caras melhorou, né? Eles deixaram esse mapinha carregado. Então se você entrar dentro do prédio do FIB, você pode explorar essa parte aqui também. Voltando lá pra cima, né? Pra parte do incêndio, que é do golpe do FIB quando a gente faz a missão incêndio. Ou quando a gente foge porque o helicóptero bateu ali na lateral. Você vai ter toda essa parte aqui pra explorar. E cara, tá muito bonita. Muito bonita mesmo. Você pode pegar aqui, ó. Desce tudo, vai olhando. Tem parte que não tá tocando a sirene, nem o alarme. Eu não sei porquê. Pelo que eu lembro, no Play 4 eu tocava na parte inteira. Mas enfim, até aí tranquilo. E você consegue vir e explorar tudo. Inclusive pular pela janela aqui. Mesmo que por fora não tenha janela, né? Ela tá coberta ali com um pedaço de madeira, entre outras coisas. Aqui por dentro você consegue pular normalmente. Um negócio que seria muito louco seria se esse local estivesse no modo online, né? Liberado. Pra fazer um mata-mata, sobrevivência seria top. Segundo local que a gente vai dar uma olhada aqui é do lado da Ponsobs. Se dessa vez ele não é meio que um local secreto, ele tá mais pra um local bugado. E como é que funciona? Você vem aqui nessa parte do mapa, você vai ver uma Ponsobs bem aqui. Ponsobs é aquela loja refinada de roupas, tá ligado? Onde você compra terno e etc. Pega um carro grande, estaciona ele aqui de costas, tá vendo? E com ele aqui de costas, você vai pegar e vai subir nessa partezinha aqui. É só você apertar pra subir que ele vai subir normal. E aí quando você entrar nessa parte, o mapa vai ficar meio bugado porque você tá atrás da parede. Só que a parte legal de tudo isso é que você pode atirar de dentro da parede pra fora. Você consegue acertar o pessoal. Mas se a polícia vier, ela não consegue atirar de fora pra dentro. Então você consegue acertar o pessoal, mas o pessoal não consegue acertar você. Sensacional. Bora aqui pro terceiro lugar. O terceiro lugar é aqui no Court Center. Pra quem não lembra, esse daqui é onde aconteceu aquela missão do encerramento. Onde tem aquele tiroteio que aparece o pessoal da IAA. Aparece o pessoal da Meriwether. Polícia corrupta. Aparece todo mundo que tem que aparecer. Aparece aí. E a bagaceira acontece na missão do encerramento. Do lado do Court Center tem um local bem legal. Que é assim, dá pra dar uma exploradinha de leve. Esse dá pra você usar no GTA Online pra fazer um mata-mata em equipe. Dá uns negócios assim, dá pra fazer. Que é esse labirinto aqui. No meio desse labirinto você tem uma carta da Leonora Johnson, né? Que faz parte daqueles coletáveis de 50 cartas e tal. Pra quem não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar o link na descrição. Mas é um coletável onde liberam uma missão secundária. Muito louca. E é necessário também pra fazer 100%. Mas voltando aqui ao tópico do vídeo. Você pode vir aqui e explorar esse local. Que além de ser um local diferente e bonito, pouca gente acabou vendo. Já que realmente a gente só acaba passando aqui pra pegar coletáveis. Seguindo aqui pro quarto local, a gente volta aqui pro centro de Los Santos. E a gente vai vir nesse prédio aqui que ninguém nunca acaba. Nesse prédio aqui, como é que funciona, né? A gente vai fazer um esquema pra poder entrar numa parte dele que não é acessível. Tem partes desse prédio que são acessíveis. Mas essa aqui que a gente vai entrar, normalmente não é. E dá pra você fazer uma parada muito parecida com o que eu mostrei no segundo local. Você ficar atirando de dentro e acertar o pessoal lá fora. Mas o pessoal lá de fora não consegue acertar você. O que é muito bom pra você chamar a atenção da polícia. Mas vamos lá. Você tem que vir nessa localização aqui do mapa, tá vendo? E você vai parar do lado aqui do prédio. Bem nessa partezinha aqui onde eu tô parando. Meu helicóptero tá falhando pra caramba. Tá dando problema até umas horas. Mas vai dar pra parar aqui tranquilo. E quando eu parar aqui, você vai ir até ali na frente, ó. Segue um pouquinho reto. Quando você chegar ali na frente, você vai olhar tipo pra esquerda. Na esquerda ali, onde eu tô mirando, você vai ter que dar um jeito de pular ali e apertar o bolinha. Ou se você estiver jogando no Xbox, apertar o B. Porque quando você pula e aperta o B ou bolinha, né? Que é o botão de você bater. Você vai conseguir se jogar de uma vez. E nessa você vai entrar na textura do prédio. E vai cair numa parte ali que tem textura, né? Que tem colisão, vamos dizer assim. Nessa parte com colisão, é só você pegar e explorar esse local. Que é simplesmente sensacional. Além de ser um local bem bonitinho por dentro, né? Eu acho que ele já devia ser acessível de forma normal. Você também pode fazer aquela parada que eu falei. Que é ficar atirando nos caras, fazendo outras fitas. Que você não vai ter nenhum problema. Vai ser tranquilaço. O quinto local aqui que a gente tem é a represa do jogo. E mano, que local mal aproveitado. A única parte que a gente passa realmente aqui é naquela missão do Dom. Só pra quem chegou na última missão de paraquedismo do Dom, sabe o que eu tô falando. Que é onde ele acaba meio que se matando, vamos dizer assim. Mas, uma coisa que muita gente não sabe é que essa represa aqui, ela não é só um muro, né? Ela não é acessível que nem a represa do GTA San Andreas, né? Que era mais acessível. Mas ela tem uns caminhos passando aqui por baixo. E dentro aqui da represa, você também consegue pegar sangue e colete. Olha só. Então tem coisa aí, além de ter coisa pra você pegar dentro da represa, ainda tem um caminho aqui que pouca gente conhece, né? Dá pra você usar aí só pra ver também, ou só passar pra explorar, porque você zerou o GTA San que tá enjoado. Enfim, vamos aqui pro sexto local. E antes de eu te falar o sexto local monstro aqui, eu já vou te pedir o seu like e a sua inscrição. Se você tá assistindo o vídeo até agora, é porque você tá curtindo. Então não custa nada você apertar o seu like aí e se inscrever, porque é de graça, demorou? Então, bora arregaçar. Se você vier neste local aqui do mapa, debaixo do oceano, olha só, velho. Lá nas profundezas, você vai conseguir achar um local que faz referência à vida real. Um cemitério de pneus. Isso mesmo. Eu não lembro qual é o local que faz referência na vida real, né? Mas como a gente bem sabe, né? Deu pra ver também agora no trailer do GTA 6. Rockstar faz inúmeras, inúmeras, inúmeras referências à vida real, né? De todo tipo. E isso daqui é uma referência a um negócio que foi feito, né? Um lixão que tentou ser feito dos pneus dentro do mar. E acabou que deu muito errado. Então a Rockstar, como uma forma de fazer referência e também uma paródia em cima disso, acabou colocando esses pneus aqui. E se você vier nessa parte do mapa, eu aconselho você a usar o código de invencibilidade pra você não morrer, porque senão não dá tempo de explorar. Você consegue ver esse monte de pneu aqui, que assim, de fato não serve pra nada, né? Tá até mal renderizado. Mas é só um local mesmo pra você acabar explorando. Tipo, é um easter egg, referência na vida real e etc. O próximo local aqui que a gente vai explorar, na verdade, são quatro locais. Só que como eles ficam meio que ali na mesma parte do mapa, então eu vou considerar como um local só. Mas de que local eu tô falando? Eu tô falando do aeroporto. E eu não tô falando de coisas bestas, não. Eu tô falando de locais dentro do aeroporto que a gente não sabe que eles são acessíveis porque, de fato, a gente não usa eles na história do jogo. Se você vier nessa parte aqui, ó, primeiro, você vai subir esse monte de escada, que a escada tá caramba, tá? Já esteja preparado. E você vai ver que quando você chegar nessa porta, que parece que é fechada, na verdade, ela está aberta. Mano, isso é louco. E eu fiquei impressionado como que isso não foi usado no jogo. E se você vier aqui do lado, né, bem pertinho, você também consegue ver no local quase igual. Nesse daqui, inclusive, eu achei até uns NPC dentro. Olha só, muito igualzinho esses dois, né? Esses daqui são bem parecidos. E aí, saindo desses dois locais, você ainda consegue sair daqui, pegar um helicóptero, um carro, tanto faz, o que você preferir. Ir ali do lado do hangar da Pegasus. O Pegasus, se eu não me engano, é o último hangar ali do lado direito. Se você for do lado dele, na parte de trás, você também vai ter uma escadaria e umas portas. Só que essa daqui é diferente. Quando você sobe essas escadas, você chega lá em cima. Além de você ver alguns NPCs sentados lá, né, também conversando. Nessa daqui, você vai ter refrigerantes, máquinas de refri, entre outras coisas. E além disso, você ainda tem uma escada para subir lá para cima. O que é muito louco. E por último, mas não menos importante aqui dentro do aeroporto, é muito importante mostrar uma parte aqui que pouca gente sabia que tinha dentro do hangar. Seguinte, dentro do hangar do Franklin e também da Pegasus, se você subir lá em cima, você vai ver que tem uma parte lá em cima, sabe? Parece tipo meio que um corrimão. E fora esse corrimão, no hangar do Franklin, no da Pegasus não tem, você ainda consegue pegar um lança-granadas lá na ponta, velho. O que é simplesmente sensacional, porque nem eu sabia disso. Eu, explorando aqui, né, para gravar o vídeo para vocês, eu não lembrava que tinha esse lança-granadas aqui. Para quem quer saber todas as localizações de armas, eu vou deixar um card aqui em cima com todos os locais de armas para você achar dentro do GTA V. Vamos agora para o penúltimo local desse vídeo, beleza? O penúltimo local é uma ilha, aqui bem perto do Forte Zancudo. O que tem de legal nessa ilha é que primeiro, tem uma cabana aqui. Segundo, eu tenho quase certeza que dentro dessa cabana normalmente tem coletáveis, eu só não lembro se é coletáveis da nave espacial ou se é da Leotora Johnson. Terceiro, aqui também tem um barquinho bem legal que, infelizmente, ele não funciona, né, eu queria que ele funcionasse. E quarto, às vezes você chega aqui e tem uns NPCs conversando com diálogos únicos, em volta de uma fogueira e tal, é bem legal. Então se você quer dar uma explorada nas ilhas, tem outras ilhas também, inclusive tem uma que aparece até na TV do jogo, mas essa aqui é uma ilha bem legal pra você dar uma explorada, beleza? Então bora aqui pro último. O último local só serve pra quem já fez a missão Leve Turbulência. Por quê? Se a gente vier aqui no Mar Alamo, exatamente nessa localização que eu estou mostrando pra vocês, você consegue achar um avião caído aqui. E o mais da hora desse avião que está caído é que você pode pegar armas dentro dele. Isso mesmo, várias armas. Aqui você consegue o canhão elétrico, se eu não me engano não tem outro local de respawn dele, mas você também consegue outras armas pesadas, como RPG, metralhadora, colete, entre outras coisas. Então esse local aqui é um pouquinho difícil de achar. Eu aconselho até você usar o código de invencibilidade, porque vai te ajudar muito. Mas se você conseguir chegar aqui, pega tudo que tiver aqui e sobe lá pra cima. Depois quando você descer, terá tudo de novo. E aí você consegue ficar enchendo ali o seu estoque e munição infinitamente. Se você quer ver como acessar locais que só existem dentro da beta do GTA V através de bugs, eu vou deixar o vídeo aqui na tela final com locais sinistros que eu duvido que você já tenha visto. E você pode acessar perfeitamente no seu console. É isso galera, um abraço e falou!